E essa notícia que a gente vai dar agora é algo que não deixou de conta, o monstro é que todos nós aqui vai se meter com toda a sociedade de Gabuxa. Foi derrubado hoje, o ponto da M.C. Jamela, Jamil será vilã na série Shih-Hulk. Eu sei que era Shih-Hah, Shih-Hulk, tá. Depois de WandaVision e Falcão e o Soldado Bienal, o Dino e Planos trouxe agora Loki. A série estreou na última quarta e terá seis episódios, mas vem vários outros por aí. Tem Gabriel Aqueiro com Jamel e a Renner retornando ao seu personagem dos Vingadores e a Haile Steffield, como Kathy Bissop. Logo virão MS Marvel, Invasão Secreta, Cavaleiros da Lua e Shih-Hulk, com Tatiana Machalini no papel título. Hoje foi anunciado que Jamela Jamil, que ficou conhecida por Chico de Place, Netflix, será a vilã da história. Na série Janet Walkers, Tatiana é a prima de Bruce Banner. Ela recebe uma transfusão de sangue de seu primo, Sim, Mark Ruffalo, fará uma participação e com isso se transforma em Shih-Hulk. Na série, ela será uma advogada especializada em casos de super-heróis. Ou seja, será que teremos outros Vingadores na história? É torcer para que sim. Mas já tem um outro vilão confirmado. Tim Roth. Ele vai reprisar o papel de Abominação. Para quem não se lembra, ele faz o papel de O Incrível Hulk em 2008. Para quem não conhece Jamela, ela é inglesa, além de atriz e roteirista, DJ, modelo e radialista. T. Gutt Place foi o seu primeiro trabalho como atriz, como Tarani Al-Jamil. Ela ficou muito popular, tanto que recebeu indicação ao Pilbri Shoshi Award por dois anos seguidos.